Fala, Sofia. O que é que tá pegando? Hum? O que é que tá pegando? Ah, Papai, eu tô muito cansada. Já não aguento mais essa vida. Eu preciso de umas férias. Férias, filha? Você não tem vergonha não, Sofia? Você já quer férias? Ah, Papai, tô muito cansada desse trabalho. Você está me exaustando muito. Acho que eu preciso viajar para o Texas. Ai, que delícia, pai. Ai, ai, ai. Eu tô brava. Eu tô feliz. Eu tô brava. Eu tô feliz. Tô feliz. Ai, ai, ai. É, amor. Eu tô feliz. Eu tô feliz. Tchau, tchau. Tchau, tchau.